Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se quando dormindo eu estou sorrindo Dirá que quem me vê Que eu estou sonhando E que nos meus sonhos eu vejo você Se quando acordada, na face marcada Mostro sofrimento Todo mundo vê que tenho você No meu pensamento Tendo tudo, tudo, eu não compreendo E não sei porquê Coração me diz que eu não sou feliz Não tendo você Meu Deus, que suplício É pior que início Amar tanto assim Se o amor matasse, você morreria Ao passar por mim Se quando dormindo eu estou sorrindo Dira quem me vê Que eu estou sonhando E que nos meus sonhos eu vejo você Se quando acordado, no rosto marcado Mostro sofrimento Todo mundo vê que tenho você No meu pensamento Tendo tudo, tudo, eu não compreendo E não sei porquê Coração me diz que eu não sou feliz Não tendo você Não tendo você Meu Deus, que suplício É pior que vício Amar tanto assim Se o amor matasse, você morreria Ao passar por mim Você morreria Ao passar por mim Por mim Se o amor matasse, você morreria Ao passar por mim Se o amor matasse, você morreria Se o amor matasse, você morreria Eu vou falar E assim Eu vou falar Se o amor matasse, você morreria Que nem para trás Você morreria Eu vou falar